Bom dia pessoal E hoje Eu vou conseguir enganar a Vanessa Ela ta achando Que eu vou perder uns problemas E também ta achando que eu vou comprar O presente dela de dia das mães Não Não vou comprar presente Eu vou montar uma surpresa pra ela Então pessoal Agora eu posso falar melhor porque Eu não queria falar alto lá Que a Anisinha Miguel ta dormindo ainda Ontem falei que eu tinha compromissos Fiquei fazendo isso na cabeça dela Não sei o que E ela achando que eu ia pra comprar presente Pra ela Mas na verdade gente Há muito tempo Vocês sabem que ela quer Casar, casar no papel E eu estou enrolando ela Para hoje Então eu vou pegar uma caixinha Vou comprar uma caixa grande Uma caixa pequena Várias caixas E vou Colocar em cada uma delas Escrito Como eu vou fazer Vocês vão ver Então é essa a surpresa gente Ela ta viajando Achando que eu vou Comprar um presentinho Mas não O que eu vou fazer É pedir ela em casamento Como ela Sempre quis Agora vamos ver se eu consigo encontrar As várias caixas de vários tamanhos Que eu preciso É meio complicado gente Achar uma caixa Bastante caixas assim Que uma caiba dentro da outra Acho que é um negócio legal né Pelo menos umas 6 caixas Mas vamos lá Vou parar aqui na loja Não vou descer com a câmera gente Porque eu tenho vergonha tá Até a volta Achei gente Uma caixa linda Olha que legal Que legal Olha aqui Uma caixa bem bonita assim Bem legal E tem várias caixas dentro É uma dentro da outra São 6 caixas Haha Achei o que eu queria Exatamente o que eu queria Então agora Eu só tenho que fazer os papéis Escrito que eu Né Escrito passo a passo Eu vou colocar dentro das caixas Esse passo a passo E ela vai ter que abrir Caixa por caixa gente Tirar caixa por caixa Tampa por tampa Pra saber o que tem dentro Não tinha opção Eu ia ter que comprar aquela ali Aí a moça falou assim Pra que que você precisa Tal, tal Aí eu expliquei pra ela Ela falou Não, peraí que chegou uma caixa bonita aqui Chegou um negócio legal Peraí que eu vou lá pegar pra você Ela pegou essa gente Linda Será que ela vai gostar gente? Ela não tá esperando isso Ela não tá nem imaginando isso Porque ela acha que Eu nunca ia pedir Que tipo Enrolar, enrolar E enrolar E enrolar mais um pouquinho E tipo Não, eu tava esperando o momento certo Eu sempre falei isso Tem que ser um momento especial Então Dia das mães Ótimo Momento único, perfeito Gente, acabei de ir no mercado Comprei um pãozinho Um pãozinho doce Coisinhas pra nós tomar café Ela acho que já acordou Mas eu não vou levar as caixas pra cima Que ela não vai ver essas caixas hoje Não! Essas caixas vão ficar aqui no porta-mala Ela vai ficar brava Ela odeia a surpresa Ela odeia que eu escondo as coisas dela Mas... é pelo bem E eu não vou mostrar as caixas Mas deixa eu mostrar pra vocês melhor Como é essas caixas Gente, ó Então ela vai abrir uma E vai ter outra Aaaaaah E ela vai abrir a outra E tem outra Aaaaaah E ela vai abrir a outra E vai ter outra Aaaaaah E isso ela vai ter que fazer algumas vezes, gente As caixas são bem pesadas, gente Bem pesadas Então ela vai achar que eu tiver um presente bem pesado Bate o palha só Eu não consigo... ó Ó Olha aqui Olha como que ela acha, ó É bonita, né gente? Vou fazer... Não sei se eu vou fazer a mão Os papéis Ou vou fazer no computador Porque a mão, minha maleta é muito feia, gente Esse é meu cúmplice E primeira etapa da missão Manhã Concluída Vocês me acompanharam por todo o trajeto Bom dia, mamãe Tudo bem? Amanhã é o dia de quem? Amanhã é o dia de quem? É o seu dia E hoje a tarde eu vou fazer a segunda parte do... Na missão presente É difícil, gente, essa missão, né? Vocês sabem Vocês sabem que é uma missão muito difícil Bom dia, pessoal Ontem eu não consegui gravar mais nada Porque... A Vanessa ficou inteiro comigo Agora de manhã Hoje não tem nada mais que eu consegui montar Oprimir as folhas Coloquei dentro das caixas Coloquei lá no carro Que eu vou deixar ela abrir só lá na mãe dela Ela não faz nem ideia do que é Mas a partir de agora eu vou gravar tudo O nosso dia de hoje O nosso dia especial de hoje Então... Até mais tarde, gente Bom dia Bom dia De novo Você não gravou hoje? Gravei E hoje é dia das mamãe E ela tá pensando que ela sabe que eu vou dar de presente Feliz dia das mães para todas as mamães Que assistem a gente, né, Miguel? Muitas mamães, muitas mamães Nós agora estamos indo lá na vovó E chegamos aqui na casa da vovó E agora eu vou lá no carro Pegar o presente da Vanessa Eu vou abrir o porta-mala E vamos pegar o presente dela E aqui está, gente, o presente E ela nem imagina o que é Lá, 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 lá Ó O que é isso? O que é isso? Ó O Miguel já sabe o que que é O Miguel? Ô, o Miguel fez parte de todo o plano Aham Devagar Devagar Cuidado Tem que tirar essa caixa aqui Tem que tirar essa caixa aqui Essa aqui? Tem que tirar, tem que tirar ela Não pode me cuidar, não pode tirar Não, tem que tirar a caixa Não, tem que tirar a caixa Não pode tirar Não pode tirar a tampa Eu consigo tirar Pera, pera O que será que é isso? Um papel? Isso daí é tudo o Miguel que fez O Miguel é... Menino prodígio Comer uma caixa aí Tem que... Opa Ô, mais um papel Meu Deus do céu Mais um papel Nossa, quanto papel Tudo o Miguel isso daí Tem que tirar Né Miguel? Fala pra mamãe Fui tudo eu que fiz Tudo eu que fiz mamãe Põe aí Ah Mais uma caixa Tem que tirar Tem que tirar Ai Mais um papel Ô, meu Deus do céu Quanto papel que tem nessa caixa Quanto papel Mais um papel Um papel Um papel Agora será que acabou as caixas? Acho que agora acabou, hein? Ah, não acabou as caixas Não acabou ainda Tem mais uma Ixi Maria Quanto... Quanto a caixa tem nessa caixa Tem muita caixa Tem muita caixa Muita caixa Ah, mais um papel Sabe o que é, né gente? A crise, né? Daí tem que dar pra gente Um papel Fazer o que é A crise A crise A crise atacou Hummm Né, Miguel? Ah, mais uma caixa Misericórdia Mais um papel Você já leu os papel? Lógico, foi o que fiz Mas você já mostrou? Não Depois nem mostra Aí agora É É A 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 Não, ninguém sabe de nada, só eu e o Miguel que sabe. Só eu e o Miguel que sabe. Ele não pediu a minha ajuda. É só eu e o Miguel que sabe, é uma dupla aqui. Mas ainda não posso te dar nada de presente pra você. Então bati um papo com o papai essa semana e resolvi pedir uma coisa pra ele fazer. O que você pediu, Miguel? Será que você vai gostar? Será que vai dar certo? Espero muito que sim, porque eu sei que isso é importante pra vocês, tá quase. E agora sou eu. Amor da minha vida, agora o Miguel passou a vez. Então lá vai. Em nome do nosso amor, em nome da nossa amizade, em nome da nossa história, você aceita se casar comigo? Tem que ir? Quem quer casar comigo, meu amor? Quem quer casar comigo? De novo? Quem quer casar comigo de novo, meu amor? Quer o que? Dessa vez certinho? Claro que o que é. Ah, bom, tá tudo bom. Pronto, esse é o meu presente. Esse é o seu presente. Falei que eu não ia saber o que era. Sei que é. Tchau. 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 Tchau.